Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aqui no título, é assistidos do mês de abril. E eu quero começar falando que nesse mês de abril eu não consegui assistir muita coisa. Na real, eu acabei assistindo praticamente só filmes e os três episódios de Game of Thrones. Porém, eu não vou falar sobre Game of Thrones no vídeo de hoje, porque afinal só tem três episódios lançados. Então só tem metade da temporada, que vai acabar em maio. Então, se eu for fazer o assistido de maio, porque ainda estou pensando se vale a pena fazer assistidos aqui no canal. Então se eu for fazer os assistidos de maio, eu falo sobre Game of Thrones. Aliás, aproveita e me conta se você gosta desse vídeo, se você gosta desse vídeo de assistidos do mês ou se eu posso deixar passar. E como a gente fez no mês passado, que eu comecei o vídeo falando sobre um não assistido do mês, esse vai ser também do mesmo jeito. Eu vou começar esse vídeo avisando que eu não assisti Shazam esse mês de abril. Não sei se eu vou conseguir assistir ainda no cinema, mas enfim, vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Talvez eu só assista quando chegar na Netflix. O primeiro filme que eu vou falar foi o primeiro filme que eu vi em abril, que foi Dumbo, que eu assisti bem no comecinho desse mês. E assim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção em Dumbo é que ele é um filme dirigido pelo Tim Burton, porém ele não parece que foi dirigido pelo Tim Burton. E se vocês minimamente sabem quem é o Tim Burton, vocês vão saber que ele é um diretor que deixa a marca dele em todos os filmes que ele dirige. Eu realmente não faço ideia do que foi que aconteceu em Dumbo, porque se você me falasse que qualquer pessoa dirigiu Dumbo, eu iria acreditar, porque não tem a marca do Tim Burton. E eu amo o Tim Burton e eu amo o estilo dele e eu fiquei um pouquinho decepcionada por isso. A gente percebe nesse filme uma adaptação da linguagem e também uma certa atualização da história do Dumbo. O Dumbo, ele não está exatamente como protagonista, é trazido uma família para a história. Uma família que não existe no original e ela é trazida como o centro da história e a ponte entre o Dumbo e o mundo humano, de certa forma. A história do Dumbo continua a ser extremamente importante, óbvio, afinal é o nome dele que está lá no título do filme, mas ele realmente não é a parte central do filme. Um dos temas trazidos nesse filme é sobre os maus tratos aos animais, que na verdade esse já era um tema que na animação já era trazido. Mas como hoje em dia está se falando muito sobre essa questão de maus tratos aos animais, as coisas cruelty free ganhando um peso muito forte no mercado e todas essas coisas. Então eles colocaram isso no filme, porém de uma forma. Eles falam sobre isso, mas não de uma forma profunda, não de uma forma mais complexa. Eles falam isso de uma forma muito rasa. E no final eles libertam todos os animais do circo, porque a história se passa ali num circo. E eles libertam esses animais e, ah, por que os animais, blá blá blá, e aqui não temos animais, todos são livres, e isso e aquilo, e todo esse discurso. Mas aí a gente vê que no final o cara lá, o pai da família lá, ele era um domador de cavalos antigamente. E daí tem toda uma construção sobre isso na história e tal. E no final, depois de todo esse discurso de aqui os animais são livres e nós não temos animais no circo, blá 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 blá, não sei o quê, aparece simplesmente o cara montando um cavalo. Então, assim, cara, cavalos também são animais e cavalos também não devem ser explorados para a diversão humana e, enfim. Você acabou de falar que todos são livres e que no circo não tem animais e que vocês estão libertando todos. Esse discurso acabou de acontecer e aparece um cara montando um cavalo. Oi? Tá, outro ponto que eu queria abordar é que as referências à animação original, elas estão todas lá. Tem algumas que são muito bem colocadas e muito bem pensadas. Como, por exemplo, o voo das cegonhas, que foi uma coisa que eu amei, que em um live action não ia ter uma cegonha entregando um elefante para a mamãe elefante, né? Daí eles fizeram essa referência porque na hora que a mãe do Dumbo está tendo o Dumbo, passam várias cegonhas voando e tal. Então, eu achei essa referência muito boa. Eu achei que algumas sacadas do filme foram muito boas, porém, muito mal executadas. Algumas coisas você percebia que era uma boa ideia, mas eles não conseguiram desenvolver essa boa ideia. Então, considerando tudo isso, a minha nota para Dumbo é 2,5. O segundo filme que eu vi nesse mês de abril foi o segundo filme da franquia 50 Tons de Cinza. E eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, e vocês, se acompanharem aqui o canal, vocês já devem saber a minha opinião sobre 50 Tons de Cinza, tanto o livro quanto o primeiro filme, que foi o que eu assisti, e assisti agora o segundo. Né? Vamos lá. Tá, então, primeira coisa, os personagens desse filme são muito, muito, extremamente boring. Culpem a todos os fãs desta franquia. Desculpa minhas amigas que eu sei que amam essa franquia. É muito ruim. Personagem, história, é tudo muito... meu Deus. Minha vontade era de arremessar o controle na televisão. Não ia fazer isso porque eu não ia quebrar a televisão, né? Até porque eu moro numa casa alugada. É, os personagens, eles basicamente não se desenvolvem. Eles continuam exatamente do mesmo jeito, do início ao final do negócio. Uma outra coisa é que é perceptível o conteúdo moralista, mesmo tentando ser diferente a um sadomasoquista. O filme, né, essa história, é extremamente puritano. Basicamente, a ideia que me passa nessa história é que alguém normal, de psicológico normal, não pode ser adepto ao sadomasoquismo. Ah, eu só quero esclarecer uma coisa. O meu problema não é com o tema deste filme, história, livro, enfim. Não é com o tema, é com a forma com que as coisas se desenvolvem. É um negócio completamente sem graça e chato pra caraca. A história, desde o início, desde o primeiro filme, primeiro livro e seguindo pra esse também, se foca em dois personagens, que é a Pombalesa da Anastácia e o outro lá, o menino, como é o nome dele? E a história se foca nesses dois personagens e, assim, todos os outros são meros coadjuvantes. Todos os outros personagens que aparecem só estão ali pra figuração. Eles não são nem coadjuvantes. Não vou nem usar essa palavra. Eles são figurantes. Como se existissem somente esses dois personagens na história e os outros não tivessem importância nenhuma. Gente, eu não sei nem o nome dos outros personagens pra você ver a relevância que eles têm. E sobre toda essa questão do sadomasoquismo, que, teoricamente, é o ponto central da história, isso é um soft porn suave. A história não traz absolutamente nada de novo, os personagens não se desenvolvem. Mas, enfim, gente, sinceramente, não percam seu tempo. A minha nota pra esse filme é 1, por causa da trilha sonora. E agora a gente vai para os filmes bons desse mês, porque até agora a gente só passou por filmes, né? Outro filme que eu assisti esse mês de abril foi Loja de Unicórnios. Que, gente, ô meu Deus, é um filme muito fofo. Loja de Unicórnios é um filme dirigido e estrelado por Brie Larson. E que também tem no elenco o nosso querido Samuel L. Jackson. Basicamente, o filme conta a história de Kit, que é uma artista. Ela inicia o filme, né? A gente conhece ela como artista. Só que ela meio que é uma artista fracassada e que acaba tendo que voltar pra casa dos pais. E trabalhar em um escritório ali bem conservador, todo de terninho. E aí é a partir disso que toda a história vai indo pra frente, vai evoluindo. Tanto o unicórnio como as cores nesse filme aparecem como o simbolismo da fantasia. O filme todo gera em torno de uma questão, que é o amadurecimento. E de como você crescer, como você se tornar adulta, não obrigatoriamente te faz ter que vestir cinza, branco, preto. E trabalhar num escritório fechado de terninho e toda aquela padronização corporativista. Mas que você pode ser uma adulta e ainda assim gostar de coisas consideradas infantis. Você pode ser um adulto e gostar de cores, e gostar de unicórnios, de glitter, de coisas brilhando. A minha nota pra esse filme é 4,5. E pra terminar, porque sim, não vai ter Avengers nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo especial só falando de Vingadores. Aliás, se esse vídeo tiver saído, eu já deixo aqui em cima pra vocês. Assim que terminar esse vídeo, vocês já podem correr lá pra conferir. Tá, então o último filme que eu vou falar aqui pra vocês é um filme belga, que se chama Girl. E é um filme que trata sobre a transexualidade. Porém, de uma forma diferente do que eu já vi sendo retratado em outros filmes. A história começa de uma forma meio que sem conflito. Não é sem conflito porque, enfim, a gente não pode estar 100% sem conflito na vida, né? A gente sempre tá enfrentando alguma coisa, seja ela interna ou externa. Mas a história começa ali sem um conflito de fato, aparente. A Lara, que é a personagem principal vivida pelo ator Victor Poser. Enfim, eu não sei se pronuncio o nome dele assim, mas é esse nome. Então, e daí, a Lara, ela tem um pai e um irmão, né? A mãe dela não aparece. Logo nos primeiros minutos ali que aparece a relação dela com o pai, você já vai inicialmente pensar, ah, o pai dela não vai aceitar? E vai ter um problema e um conflito a partir daí? E a história, o filme, vai se tratar disso? Porém, não é isso que acontece. Ela é aceita, tanto pelo pai como pelo irmão. O irmão tem uma cena lá que ele tá numa birra, fazendo birra, e daí ele acaba chamando a Lara pelo nome de batismo. Mas, durante 99% do tempo, ali na família tá tudo em paz. Depois você vai conhecendo outros membros da família dela e todo mundo, tipo, aceita completamente. Ninguém fala absolutamente um ai sobre nada. Que é exatamente como deveria ser, não é mesmo? E no comecinho do filme, a Lara e a Say tem uma academia de balé. É o sonho da vida dela ser bailarina. E é justamente aí que você vê a beleza desse filme. E aí, a dança, o balé, entram como simbolismo dessa transição de gênero que a Lara tá passando. Porque o filme vai tratando a todo momento dessa capacidade de o corpo se transformar. Então, o corpo, de certa forma, ele vem como elemento central desse filme. Porém, não é a questão principal. É claro que no filme existem várias questões envolvendo o corpo. Mas a identidade é sempre uma parte integrante disso tudo. Eu achei a estrutura desse filme bem diferente das estruturas tradicionais, de filmes tradicionais. O que, pra mim, é extremamente interessante. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Que bom que você ficou até o final. Tá gostando do meu conteúdo? Então, se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu gosto muito e te indico pra assistir agora. E tem esse outro aqui que é incrível e que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita pra se inscrever aqui no canal também, clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.